Oi pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal André Simulator Brasil. Cada dia eu mando minha entra, isso que é engraçado. Pessoal, dessa vez eu estou aqui de volta para gravar um mapa de percúri. E eu vou sofrer, sofrer muito com esse mapa aqui. E eu vou sofrer muito. Uh, está a bolsa de olí. Está a bolsa de olí. Deixa aqui também. Agora vou ficar com isso aqui. Saturação? O que é saturação? Não sei. Agora, vamos começar o percúr. Pessoal, eu estou no meu quarto aqui. No meu quarto, está tudo balançado aqui. Não estou com muito aqui para ver. Não estou. É assim, para gravar, olha. Não estou muito para gravar. Olha, eu não vou morrer. Se não, ali vai no meu cantinho, vai só morrer uma vez já. Para você passar aqui, você tem que ir correndo. Ih, morri uma vez. Não, não pode ser a cabeça. Eu perdi a cabeça de esqueleto, também. Eu perdi a cabeça de esqueleto. Olha, eu recomendo vocês, pessoal, a ficarem assim na visão para vocês. Que assim é mais fácil. Eu queria tudo pegar um checkpoint. Nossa, fui quase. Já volto, pessoal. Já é. Pronto, vou tentar cantar a música do anime aqui, mas... Oito, doito, doito. Tomar que tem que chegar aqui para a gente. Pedro, gente, como que eu vou passar aqui agora? Nossa! Gente, eu vou passar isso aqui e daí eu volto já. Eu tive que entrar no meu criativo só nessa parte aqui, só nesse daqui, só pra eu pular pra esse. Só pra eu pular pra esse, eu juro que era só pra eu pular esse, porque esse aqui tava impossível, pessoal, impossível pular. Por que que eu não fui por aqui? Agora que eu vi, vou pular por aqui ou vai por aqui? Bem, vou pegar madeira, né? Bem que eu percebi o que tava dando pra quebrar. Bem que eu percebi, hein? Eu não tô com a textura agora, porque esse mapa a gente não pode tá com textura, eu acho. E fazer uma espada, né? Espada... Não, primeiro uma picareta. Quebrar o chão. Nossa, gente, eu tô roubando esse mapa. Quebrar o chão. 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 Eu tô vendo mel Deixa eu ver por onde eu acho que vou por aqui pessoal Você tá falando agora, mãe? Tô Aqui você vai cortar madeira Gente Ó Arrobatos aqui, gente Tchau Gente Eu vou grilipar Eu tô um pouco grilipado Eu vou quebrar essa areia Só vou deixando o vídeo por aqui Comigo Voltando 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 E pessoal A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau